Música Nossa cara não para Quando o tambor rufar Meu pai vai proclamar E a nossa festa é um manifesto Ninguém vai nos calar Música Música Existência Por sequência Música Diversidade Música Sou arte, batuque, pura tradição Música Música É nosso, um amor Oh, 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 oh É nosso, um amor Oh, 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 oh Eu nunca vou cantar Ninguém vai nos calar Foi caprichoso é quem mostra Cara, não para Quando o tambor rufar Meu pai vai proclamar E a nossa festa é um manifesto Ninguém vai nos calar Ninguém vai nos calar Ninguém vai nos calar Oh, 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 oh Oh, 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 oh É nosso prato É nosso prato O prato do povo guerreiro O prato do povo guerreiro